A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz Programa desta quinta-feira dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e três a gente conversa com a nutricionista do Departamento de Saúde da Casa Leiliane Freitas que fala sobre a campanha Setembro Amarelo no quadro Vida e Qualidade O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Tem entrevista com o presidente da Ceará Preve José Juarez Diógenes que fala sobre o novo prazo para a realização da prova de vida dos aposentados e pensionistas aqui do Ceará Dicas de Português é o quadro do programa Marcelio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia E hoje tem Conversando A Gente Se Entende com advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia a doutora Érica Conde que explica sobre o assunto família quando seria possível a revisão da pensão alimentícia A gente recebe ainda o deputado estadual Guilherme Sampaio que fala sobre um projeto de indicação que cria o programa de qualificação em educação inclusiva E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Marcelio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android Já para quem tem iPhone é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net E para participar com alguma sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp Nosso número é 859-8201-4848 E eu agradeço a você desde já pela companhia Vida e Qualidade A campanha Setembro Amarelo tem como objetivo combater a obesidade Aliás, Setembro Laranja tem como objetivo combater a obesidade infantil E para conversar com a gente sobre esse assunto a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios A nutricionista do Departamento de Saúde da Casa, Leiliane Freitas A quem eu agradeço pela participação Leiliane, seja muito bem-vinda, bom dia Obrigada, bom dia Eu estava falando de Setembro Laranja Aliás, Setembro Amarelo Porque a gente vem falando o mês inteiro Que é o mês referente à campanha contra o suicídio A prevenção do suicídio Mas no mês de setembro Que é esse mês colorido A gente tem também o Setembro Laranja Queria que você falasse um pouco dessa mobilização Pronto, exatamente A campanha do Setembro Laranja Ela surgiu com a iniciativa de conscientizar Sobre a importância de práticas alimentares saudáveis E a prática de atividade física Para melhorar a qualidade de vida das crianças E prevenir o sobrepeso e a obesidade infantil Tudo isso em um cenário em que a prevalência da obesidade Vem aumentando nessa faixa etária Então a OMS, ela até, ela estima que aproximadamente 41 milhões de crianças menores de 5 anos Apresentam sobrepeso ou obesidade Então é um dado alarmante Por isso essa campanha é tão importante E aí, o que fazer? Porque o apelo para produtos industrializados Que são mais fáceis É muito mais fácil Principalmente na nossa vida corrida Você dá um achocolatado Que já vem na caixinha Um iogurte que já está ali à mão Tudo preparado Um biscoitinho, um salgadinho Do que você ir descascar uma fruta Preparar, cortar, higienizar A gente sabe que é muito mais fácil E a criança também, né Pede mais, tem mais aquele apelo Como dosar isso E como conseguir uma alimentação saudável? Pronto Você já falou uma das principais causas Da questão da obesidade Que é o consumo Nessas práticas alimentares inadequadas Então, exatamente O alimento ultraprocessado Ele tem um apelo maior E a criança, ela tem um paladar também Que ela prefere esses alimentos Então, o profissional vai ajudar Exatamente com estratégias Para melhorar a aceitação Dos alimentos que vão fornecer mais nutrientes Então, algumas estratégias É preparar esses alimentos De formas diferentes, né A gente às vezes pensa nas frutas e verduras Só naquela forma in natura Já dela Mas a gente pode ter diferentes formas de preparo Para melhorar essa aceitação E com muita atividade educativa Para gerar essa conscientização E a criança ir melhorando a aceitação E realmente A gente vai ter que limitar O consumo desses ultraprocessados Então, se não Esse consumo exagerado É uma das principais causas Da obesidade Leiliane, eu vejo muita gente Tem aquele conflito com os avós, né Porque na casa do pai e da mãe não come Mas aí vai para a casa da avó A avó enche de chocolate Aquela coisa toda E eu já ouvi várias avós falando assim Ah, não dá esse achocolatado Não dá esse, enfim Esse determinado alimento Ah, mas eu criei dois filhos Comendo tudo isso E não teve problema algum Por que vai ter problema agora? Tem alguma relação com a própria mudança Na composição dos alimentos? Porque aquele leite que eu bebia Quando eu era criança Ele é muito diferente do leite Que a gente compra hoje de caixa Por exemplo Tem diferença nisso? Tem diferença Eu acho que hoje em dia A gente tem muito mais opções De alimentos ultraprocessados Que são esses alimentos industrializados Ricos em açúcar Gordura saturada Aditivos E a gente tem uma maior quantidade De aditivos e conservantes Colocados nesses alimentos Com certeza E também Antes Por ter menos opções Desses alimentos A gente acabava tendo Uma alimentação mais natural Vamos dizer assim Do que hoje Verdade A gente está conversando Com a Leiliane Freitas Que é nutricionista Do Departamento de Saúde da Casa Ela está aqui Para a gente enfatizar A campanha Setembro Laranja Que tem como objetivo Combater a obesidade infantil Então a gente está falando De nutrição Dicas para a criançada Para os adolescentes Claro que servem também Para os adultos Porque a gente anda Desembalando mais Do que descascando Né Leiliane Agora Quando a gente fala Em obesidade Você trouxe os números E tudo mais Mas para a gente verificar A obesidade Constatar a obesidade Numa criança Como é que é feita Essa medição É aquela história Do índice de massa corporal Como é que funciona Pronto O ideal Na avaliação É a anamnese Bem completa Então a gente tem que pegar As principais queixas Os sinais e sintomas O histórico da criança O histórico de doença Na família Os exames laboratoriais Que a gente já consegue Identificar Se já tem uma deficiência Nutricional Ou se tem alguma Doença associada Ou já uma alteração No perfil lipídico Na glicemia E em relação Aos dados antropométricos Para a gente conseguir Fechar essa classificação Do estado nutricional Nas crianças A gente utiliza As curvas Que são aqueles gráficos Normalmente Que a gente encontra Na caderneta da criança Acredito que muita gente Lembra, né Então o IMC Por exemplo É um dos parâmetros Que os valores De IMC Eles vão estar distribuídos Em percentil Escola e Z E a diferença Que é de acordo Com o sexo E a faixa etária Da criança Tem que ter esse cuidado também Exatamente Agora Leiliane Criança que já foi constatado Está com obesidade Ou está indo Para a obesidade Qual o melhor tratamento Como é que os pais Devem proceder Pronto O tratamento Pensando no tratamento Nutricional A gente tem que Inicialmente Priorizar O consumo Das frutas Verduras Os cereais Integrais As fibras Junto com todas Essas estratégias Para melhorar A aceitação Desses grupos De alimentos Limitar Realmente Evitar O consumo Dos ultraprocessados É claro Que quando a gente Fala em criança A gente tem que ter cuidado Muito com as proibições Então é muito Essa troca Essa conversa Com eles Para a gente Não limitar Tanto E não gerar Ser desagradável Para a criança Mas tentar limitar Um pouco Desses alimentos Ultraprocessados A ingestão hídrica Que é fundamental Outro ponto Principal Que a gente vê É ter uma rotina Alimentar Definir os horários Das refeições Priorizar também Não consumir Essas refeições Junto com as telas Que é muito comum A gente vê O celular O tablet A TV Porque isso De forma crônica A criança Ela vai começando A perder a percepção Dos seus sinais De saciedade E isso pode contribuir Com o ganho de peso Então tem que ter cuidado Nesse ponto Incentivar a prática De atividade física Que é essencial Hoje a gente vê As crianças Estão mais sedentárias Infelizmente Até com a rotina E também Com esse uso Das telas Que contribui Para o sedentarismo E o essencial É ter o acompanhamento De uma equipe Multiprofissional Então entre o pediatra O nutricionista O educador físico Os psicólogos Também Para ter um tratamento Mais eficaz Muito bem Então a criança Que já começa Com essa consciência Certamente ela tem Um caminho mais fácil Para se tornar Um adulto Mais saudável Porque se ela já Tem essas práticas Na infância Ela já cresce Entendendo Como é que deve ser Uma alimentação Com certeza Muito bem Setembro laranja Está aí Para a gente reforçar Então essa luta No combate A obesidade infantil Leiliane Freitas Nutricionista Do Departamento De Saúde Da Casa Muito obrigada Pela sua participação Seja sempre Muito bem-vinda E bom dia Bom dia Agora a gente Segue Silvio Augusto Está na linha? Não, não estamos Silvio Augusto Agora 8 horas E 13 minutos Vida Saudável Alimente Atenção Se o seu filho Tem reação Alguém Entrevista Voltamos então Aqui com utilidade Pública Para viabilizar A obra de abastecimento De água O trecho da rua Coronel Dionísio Alencar Compreendido entre A Avenida Gurgel do Amaral E a rua Manuel Castelo Branco Lá em Messejana Está bloqueado Os orientadores De tráfego Da Autarquia Municipal De Trânsito e Cidadania Vão dar suporte Às intervenções Da Cagesse A Companhia de Água E Esgoto do Ceará Que tem previsão De término Para amanhã Sexta-feira A opção de desvio Para o condutor Que vier pela Avenida Gurgel do Amaral É entrar à direita Na rua Professor Paulino Maia De Aragão Depois vira À esquerda Na rua Manuel Castelo Branco E novamente À direita Para seguir pela rua Coronel Dionísio Alencar Quem segue pela rua José Hipólito Deve entrar Primeiro à esquerda Na rua Coronel Ernesto Matos Vira à direita Na rua Doutor Pergentino Maia E depois À esquerda Para entrar na rua Coronel Dionísio Alencar Fica essa dica Para você Mas não se preocupe Porque os orientadores De trânsito Vão estar por lá Para dar esse apoio Dar esse auxílio Na sua circulação Agora sim Oito horas e quinze minutos E a gente vai conversar Com Silvio Augusto Que está ao vivo Aqui na Assembleia Legislativa Silvio Bom dia Bom dia Kézia Bom dia a todos Hoje, quinta-feira O Estado do Ceará Será sede do Encontro Nacional Dos Servidores Do Departamento Nacional De Obras Contra as Secas O DENOX Que acontecem a partir das nove horas Então daqui a pouquinho O auditório do próprio órgão Fica ali na Avenida Duque de Caxias Número mil e setecentos No centro de Fortaleza Para dar mais detalhes Sobre este encontro Vamos conversar com o Flávio Inácio Ele que é coordenador-geral Do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais No Estado do Ceará E é quem está organizando Neste evento Bom dia Doutor Flávio Bom dia Bom dia a todos Esse evento Ele foi promovido Pela Condicef Que teve o início Dos trabalhadores Do órgão Nos sindicatos Em todo o Brasil Depois eles foram Provocados Para fazer esse encontro Nós encaminhamos Vamos ao Sindicef O ofício para a Condicef E assim A Condicef Realizou Programou esse evento Para hoje Dia 14 Não para só o Estado do Ceará Mas como o Brasil todo Os sete Os sete a oito Estados Do Nordeste E mais Minas Gerais Todos estão concentrados A partir das nove horas Lá no Denox O principal assunto Desse encontro Vai ser a reestruturação E a necessidade De uma realização De um novo concurso Para o Denox Já que o último Foi em 2010 Sim, é verdade Não só o Denox Mas todos os órgãos Vão precisar De concurso público Mas o Denox Em específico Ele é um Ovo histórico Centenário De grande Valia para o Estado Ele está Hoje Para você ter uma ideia Em 2019 Nós tínhamos Novecentos Funcionários E hoje Nós temos Quinhentos Então aí você tira O que vão morrendo E o que vão se aposentando E o ovo vai diminuindo Mostrando a necessidade Do concurso público Infelizmente O Denox Hoje ele está Nessa decadência De reestruturação Para melhoria De qualidade de vida Tanto da população Como dos trabalhadores O Denox Que é um órgão centenário Um órgão histórico Para o Nordeste Para o Brasil inteiro Realmente precisa Dessa reestruturação E geralmente Sempre que acontecem Esses encontros Essas Essas Ações Promovidas Para mobilizar Toda a sociedade Sim Esse é um Esse é um momento Ímpa Porque A gente não está Só o Estado do Ceará Está todo o Brasil Porque A história Que a gente tem Do Denox É uma história Muito rica Um órgão centenário Que ano a ano Era para o governo federal Fazer o concurso público Mas infelizmente Chegou ao ponto Que chegou Por essa necessidade Hoje Estamos promovendo Esse evento Para que seja Divulgado E ampliado E o governo federal Toma conhecimento E ciência Da necessidade Da reestruturação Do Denox Como todo órgão Mas o Denox Está Dos órgãos O que a gente Mais está fazendo Com urgência É o Denox O concurso público Pode sair ainda Em 2023 O governo federal Ele tem uma proposta De fazer concurso Inclusive Foi divulgado Recentemente Inclusive Foi divulgado Que para o Denox Vinha 250 Vaga O que não Atende A necessidade Do Denox Essa 250 Vaga Se fosse Para o estado Do Ceará Ela ainda Não era O suficiente Mas essa 250 Vaga É para todo O Brasil Onde tiver Denox Tem 250 Vagas Ou seja Não vai resolver A dificuldade Da reestruturação Do Denox A principal sede Do Denox É aqui no Ceará A principal A principal Sede do Denox É aqui no Ceará Que fica ali na Avenida Do Bicaxia Então daqui a pouquinho Às nove horas No auditório Do Denox O encontro acontece No encontro nacional Dos servidores Do departamento Nacional de obras Contra as secas Sim A partir das nove horas Hoje o dia todinho Pela manhã E pela tarde É um momento Rico De grande importância Para todos Para a gente Tomar ciente Da necessidade Do Denox E dos outros estados Como um todo Mas a gente Deixa aqui o convite Para todos Que puderem Comparecer A partir das nove horas Lá hoje É um dia Um dia histórico Para o Denox Do estado Do Ceará Porque pela primeira vez A gente está fazendo Esse movimento nacional Com a participação De outros estados Não só a nossa história E a nossa necessidade Como de outros estados Muito obrigado Conversamos com o Flávio Inácio Coordenador-geral Do Sindicato Dos Trabalhadores Públicos Federais No estado do Ceará Falando sobre O encontro nacional Dos servidores Do departamento Nacional de obras Contra as secas Denox Que acontece daqui a pouquinho Às nove da manhã Na sede Do órgão E o último concurso público Como eu falei aqui no início Foi realizado em dois mil e dez Com preenchimento Na época de apenas Oitenta e duas vagas Treze anos depois O departamento Sofre uma expressiva Detasagem Em seu quadro funcional Em razão Do apostamento De vários servidores Principalmente por aposentadoria Em dois mil e vinte O órgão fechou o ano Com média de oitocentos e noventa e nove servidores E agora em dois mil e vinte e treze Esse número caiu para quinhentos E a previsão Caso não haja um novo certame Ou um novo concurso É diminuir Infelizmente Ainda mais Rádio Afirmação Leia com você No centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio Augusto Agora oito horas e vinte minutos Conversando A gente se entende E no quadro de hoje A advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia Doutora Erika Conde Detalha assunto de família Quando seria possível a revisão da pensão alimentícia Doutora Erika Seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom dia Bom dia Bom dia a todos os nossos ouvintes Doutora Erika Falou em pensão alimentícia Já tem gente que dá aquele pulinho na cadeira Porque opa Peraí Pensão É possível fazer a revisão Quem é que solicita a revisão Como é que funciona Então vamos lá Um assunto delicado Delicado Porque se trata de direito de família E também sobre dinheiro Então são dois assuntos bastante delicados Mas vamos lá Primeiramente Quem pode solicitar Ambas as partes Tanto a mãe quanto o pai Os genitores Em favor do menor Ou da menor Do menor de idade Eles podem solicitar Isso para ter um aumento Que pode ser solicitado normalmente Com quem fica O menor Ou uma redução Normalmente É daquele que paga Daquele que não está Com o menor Daquele que tem o dever De fazer O dever de pagar E aí é importante observar Dois pontos Que é um binômio Da necessidade E da possibilidade O que é que seria isso A necessidade do menor Em precisar receber mais E a possibilidade Desse genitor Pagar mais E do contrário Também isso é verdade Apesar de Na jurisprudência No nosso judiciário Ter como ali Uma baliza Um balizador Um indicador De 30% Dos rendimentos Daquele que deve pagar A pensão alimentícia Isso não é um valor Fixado É um valor Que na prática Acontece Esse valor De 30% Ele pode ser Para mais Ou para menos A depender Da necessidade Que ocorra Dentro Daquela família Por exemplo O menor chegou A ficar doente Ele precisa ter Mais cuidados Vai ter mais despesas Com o hospital Com medicação Pode vir a precisar De algum outro tratamento De fisioterapia De algo do tipo Que o plano Não venha a cobrir Se tiver plano de saúde E aí É uma despesa extra Onde há uma necessidade E tem que ver Se há possibilidade Também Por isso É tão importante Conversar Para poder realmente Mediar O que acontece Ali dentro Daquela família Observando De fato Esse binômio Necessidade E possibilidade Doutora Erika Normalmente Quando há Uma separação Normalmente não Mas enfim Em casos Em que há uma separação Que ela não é assim Tão amigável Já vi casos Em que A mulher Normalmente Ela coloca Ela coloca ali Uma pressão No marido No ex-marido No caso Fazendo com que A pensão Ela seja ali Uma disputa mesmo Você não vai dar Para ninguém Você vai dar Para o seu filho Algumas Algumas questões Claro que Estou citando aqui Enfim Pessoas que eu já Convivi Mas isso não é Uma regra Mas como Ter essa consciência De que Não é possível Porque a criança Acaba sendo Mais prejudicada Na verdade Pela briga Ali E como levar Isso para A mediação Então Muito importante Esse ponto Primeiro de tudo Saber que o filho Que vocês tiveram Que vocês têm Ele não é uma moeda De troca Então Não tem como Você ficar Isso não é saudável Emocionalmente Psiquicamente Para essa criança Muito menos Para quem Decide fazer isso Então lembrar-se disso Não é uma moeda De troca E não é isso Que vai compensá-la Ou compensá-lo Pelo que aconteceu Certo E aí é importante Havendo Essa problemática Ok Tenho aqui Um caos instalado Eu posso levar Para o centro De mediação Deve A gente conta Muito com A boa vantagem Primeiro de tudo É um ambiente Seguro É um ambiente Onde você tem O seu direito De fala Você tem O seu direito Também De ouvir E ali A gente vai Literalmente Mediando Aquele conflito Um outro ponto Muito importante É quando Esse casal Não é mais um casal E um deles Normalmente Aqui Aquele que paga A pensão O genitor Ele pode Constituir uma outra Família E vir a ter Outros filhos E aí ele pode dizer Não, mas eu tenho Três filhos Eu tenho quatro filhos Eu tenho cinco filhos A existência De outros filhos Além desse Do casamento Ali Ou não Porque esse filho Também Pode ser Não dentro De um casamento Isso pode acontecer A existência De outros filhos Não anula O direito Desse já existente Ou daqueles Que estão por vir Então se você tem Três filhos Quatro filhos Cinco filhos Quantos filhos Você tiver Você tem a obrigação Real De dar o sustento Para todos eles Dentro das suas possibilidades Por isso que eu digo Que esse percentual De trinta por cento Ele pode ser Flexibilizado Entende? Porque Digamos que ele tenha Quatro filhos E ele ganha Um salário mínimo Então não vai ter como Um dos filhos Ter trinta por cento Dos rendimentos Dele Em cima De um salário mínimo E aí existe ali Realmente A possibilidade De essa porção Que vai ser Dividida A medida Da necessidade De cada Menor De cada Realidade A pensão Que cada um Vai receber Pode acontecer O contrário A criança Que fica com o pai E a mãe Tem uma remuneração Melhor Enfim A justiça pode Determinar Que é a mãe Que paga Porque a criança Está com o pai Sim Perfeitamente Aquele que não Fica com a criança De uma maneira Integral O outro Ele pode sim Ter esse direito De uma pensão Lembrando que Ambos contribuem Porque se a criança Fica com a mãe E o pai Ele só dá ali Trinta por cento As demais Despesas Fica com quem? Fica com a mãe Então de todas as formas Os dois genitores Estarão contribuindo Aquele que não Ficar com a criança Normalmente Precisa ser judicializada Porque como ele Não está ali diariamente Como ele não Pode não estar vendo Aliás a gente fala Hoje em dia No direito De convivência E não mais No direito De visita Porque pai Não visita Mãe não visita Convive Ele pode não Estar vendo ali A realidade Financeira A realidade Dos fatos Imprevistos Às vezes Não é necessário Uma doença Grande chegar Ao ponto desse menor Ficar hospitalizado Mas às vezes Uma gripe Alguma febre E precisa ter Aquele gasto maior Então Quem fica com a criança Tem sim também As suas despesas Então ambos colaboram E aquele que não ficar Que é uma exceção A mãe não ficar Essa de fato É uma exceção Via de regra As mães ficam Com os filhos É bem mais delicado A mãe perder Assim digamos A guarda ali Do filho De uma maneira mais Popular Para que você possa entender Ela também Deve Contribuir Dessa forma Também com a pensão Alimentícia Caso ela não fique Dessa forma Ou judicializada Ou aqui pelos meios De mediação A gente está conversando Com a doutora Erika Conde Que é advogada E membro do centro De mediação E gestão De conflitos Da Alessia Aqui no quadro Conversando A gente se entende E doutora Erika Virou até Uma brincadeira Brincadeira com coisa séria Mas virou até Uma brincadeira Essa questão Da pensão alimentícia Porque Ela pode A pessoa pode ser detida A pessoa pode ser presa Por conta de não pagar A pensão alimentícia Mas isso é Um extremo Antes de chegar Nisso Como é possível Fazer essa negociação Digamos que Em um determinado mês O pai tenha tido Uma dificuldade maior É aceito Que ele Fale ali No mês Mas retome Como é que Esse diálogo Pode acontecer Então Por isso Tão importante Aqui o centro O centro Ele vem De fato A serviço Real Da população Nós sabemos Que imprevistos Acontecem Sabemos disso Principalmente Esses imprevistos Financeiros E acontecendo Isso Em um mês Até aceitável Dois meses Já começa ali A ligar O sinal Do amarelo E daqui a pouco O sinal Ele está vermelho Então antes Que aconteça isso Até mesmo De uma maneira Preventiva Você pode estar Vindo aqui Na Pontes Vieira 2300 Ficamos no terceiro andar Não precisa De agendamento prévio Você pode vir aqui Para agendar Mas você também Pode entrar no site Da assembleia E fazer esse agendamento Nós também temos Um número De whatsapp Que eu vou Fazer minha pesquinha Aqui É um 981 32 7434 981 32 7434 E aí Caso Você perceba Que tem ocorrido Mais com frequência Essa problemática Essa dificuldade De honrar Aquele valor Você pode estar Nos buscando Para que a gente Possa realmente Lhe ajudar E mediar o conflito Buscar entender O que está acontecendo Buscar entender A necessidade Buscar entender A possibilidade Digamos que A pessoa pode ter Ficado desempregada Então até ela procurar Conseguir um outro emprego Tem a questão De seguro desemprego Como é que ficou Nesse interim Então nós estamos Aqui na disposição Realmente para Mediar Todos esses conflitos Que possam vir a acontecer Que às vezes Não é só pensão alimentícia Às vezes tem outras coisas Também que envolvem Até mesmo Oficializar De uma maneira Real Legal O divórcio Ou mesmo Esse direito De convivência Então Dificilmente A gente tem um caso Somente de pensão Alimentícia Quando envolve Direito de família O bolo é grande Né doutora Érica A fatia é reteada E qualquer coisa Que você que está Acompanhando o nosso programa Precisar Então busque aí O centro de mediação E gestão de conflitos Aqui da Ales Certamente eles vão Te receber muito bem E vão te orientar Sempre com esse pensamento De que conversando A gente se entende Doutora Érica Muito obrigada Pela sua participação A senhora é sempre Muito bem vinda Bom dia Bom dia Eu gostaria só aqui De lembrar também Que no dia 19 20 e 21 de setembro Nós estaremos Com uma exposição Aqui da semana Da mediação Então aqui Na quinta Na terça-feira No dia 19 Teremos a nossa abertura No auditório Murila Guiá E teremos uma exposição Sobre o histórico De como a mediação Aconteceu De como foi a implementação Do centro de mediação Certo E estaremos também No dia No dia 20 Perdão Com o atendimento De plantão Certo Que vai acontecer Também no anexo 3 Ali em frente O SEAD Estaremos com a assessoria Jurídica Para muito provavelmente Direito de família Assim É uma grande demanda Que nós temos E os atendimentos Também Já para fazer a triagem Marcar A pré-mediação A mediação Tá bom Então é gratuito É aberto para você É um serviço para você Que a Assembleia dispõe Então venha aqui Venha nos conhecer E participar desse movimento Dias 19 20 e 21 Conhecido também Como próxima semana Isso Na próxima semana Teremos esses 3 dias Tá Lembrando que os atendimentos Eles serão no dia 20 E aí no dia 19 Temos a abertura Com exposição Dia 20 também Tem a exposição E no dia 21 Nós temos um curso De capacitação Onde junto com o Hospital Valdemar de Alcântara Vai ser dado um curso Para capacitar E implementar A abertura de núcleos De mediação Lá também Então a Assembleia Vai estar fazendo Essa implementação Bacana Grande evento A gente vai acompanhar Com certeza É isso Doutora, obrigado E bom dia Eu que agradeço Bom dia a todos Agora 8 horas e 33 minutos Direito da criança Direito do idoso Direito do consumidor Direito das vítimas de violência Direito à igualdade Direito à liberdade Direito a ter direito A assistência jurídica integral e gratuita É um direito de todos E um dever do Estado Procure a Defensoria Pública Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Lembranças 96 Segunda-feira Às nove da noite Comigo Renan Santos Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Kézia Diniz Estamos de volta Com mais uma prestação de serviço Para os cearenses O governo do Estado Entregou ontem Mais um posto de atendimento Ao público Do DETRAN Isso mesmo A unidade de número 136 No Estado Fica localizada No Shopping Rio Mar Kennedy Aqui em Fortaleza A expectativa É de que sejam realizados Em média 350 atendimentos Por dia no local A solenidade Foi comandada Pelo governador Em exercício do Ceará O deputado Evandro Leitão Que assumiu O governo do Estado Com ausência Do governador Eumano de Freitas Que está Em viagem Para a China Uma viagem oficial A vice-governadora Também está em viagem Oficial no exterior E Evandro Leitão Vem assumindo Esses compromissos Aqui no Estado Também estiveram presentes O superintendente Do DETRAN Aqui no Ceará O Michel Mourão O secretário-chefe Da Casa Civil Max Quintino Entre outras autoridades Por meio desse novo Posto de atendimento O cidadão Poderá ter acesso A diversos serviços Como por exemplo Registro de veículos E habilitação Emplacamento É o primeiro emplacamento Transferência veicular Vistoria Atualização de endereço Renovação E segunda via Da Carteira Nacional De Habilitação Entre outros serviços Para tal É necessário Agendamento prévio Através do site Do DETRAN Os atendimentos Acontecem de segunda A sexta-feira De oito da manhã Até as quatro da tarde Agora oito horas E trinta e cinco minutos Entrevista Termina na próxima semana O novo prazo Para aposentados E pensionistas Do governo do Ceará Realizarem A prova de vida Para falar um pouco mais Sobre esse assunto A gente conversa Com o diretor administrativo E governança Da Ceará Preve Adriano Pinheiro A quem agradeço Pela participação Adriano seja muito bem-vindo Bom dia Oi Adriano Você está me ouvindo? A gente está com dificuldadezinha De falar com o Adriano A gente vai tentar retomar Esse contato Mas já deixo aqui Aquele alerta Porque a prova de vida Ela já tinha Um prazo Para encerrar Mas os aposentados Ganharam mais um prazo A gente inclusive Já tinha conversado Sobre esse assunto Aqui no nosso programa E agora tem esse novo prazo Que vai até o dia 20 de setembro Até a próxima semana Então não perca Mais esse prazo Porque você pode ter O seu benefício Suspenso Enquanto não há Essa atualização Para evitar Transtornos Segue esse prazo A prova de vida Pode ser feita Por meio do aplicativo Ceará Previo Online O acesso é simples É rápido É seguro Rapidinho você faz No conforto da sua casa Só você precisa ter Um telefone celular Com acesso à internet Agora 8 horas e 37 minutos Olá ouvintes Da FM Assembleia Por cá Professor Edilton Tio Ed E eu gostaria de falar Com vocês Sobre um dos temas Mais presentes Na prova do Enem Que é o assunto Sobre industrialização Especificamente Industrialização Tipos de indústria Modos de produção Que seria A indústria De bens de consumo A indústria De bens de consumo Ela é própria Dos países Não desenvolvidos Por que Tio Ed? Porque eu vou ter ali Uma mão de obra barata Uma mão de obra Que está exposta A todas as intempéries Do capitalismo Que ali eu vou ter Baixos salários Poucos direitos E esse ambiente Eu vou encontrar mais Em países como Brasil México Índia Certo? Então não esqueçam Essa indústria De bens de consumo Ela também está Muito associada Ao BRICS Aquele bloco De países Não desenvolvidos Que fazem ali Uma comparação Com o bloco Dos países Mais ricos No mundo E vamos juntos Com o Enem Acompanhe as aulas Do alcance Na TV Assembleia Todos os sábados Ficou com alguma dúvida? Chama no zap Do alcance O número do DDD É 85 98 125 79 19 Esse é o Minuto Alcance O sucesso escolar É real Quando todo mundo Participa E é uma vitória De todos O bom desempenho De um aluno Depende da escola Sim Mas a participação Dos pais E da comunidade É fundamental Quando o aluno Se sente seguro Ele toma mais gosto Pelo estudo Aprende mais E tem um aproveitamento Melhor do ensino Se todos cuidarem Da escola A escola cuidará Melhor de cada aluno O envolvimento A participação A cobrança Tudo isso contribui Para o sucesso escolar Do aluno Um resultado Que é de todos Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Kézia Diniz A gente estava falando Antes do intervalo Sobre a prova de vida O Ceará Prev Vem enfatizando A necessidade Das pessoas Dos pensionistas E aposentados Aqui do Estado Fazerem a prova de vida E a gente ia conversar Com Adriano Pinheiro Mas a gente está tendo Essa dificuldade De comunicação com ele Então eu vou te passar A informação Que a gente já recebeu Da assessoria Que é a seguinte Aposentados E pensionistas Do governo do Ceará Aqueles apenas Que ainda não realizaram A prova de vida Essas pessoas Ganharam um novo prazo Para efetuar Esse processo Se você já fez Você está fora Dessa faixa Não precisa ter Nenhuma preocupação Mas se você não fez Ainda Você tem até o dia 20 de setembro Próxima semana Para realizar Essa prova de vida E evitar o bloqueio Do seu benefício A Fundação De Previdência Social Do Estado do Ceará Que é a Ceará Prev Estendeu Entendeu a necessidade E estendeu Esse prazo A prova de vida Deve ser feita Por meio do aplicativo Ceará Prev Online Processo Simples Rápido Seguro Você baixa Esse aplicativo Na sua casa No seu celular Faz um cadastro Que é essencial Para a manutenção Regulada Dos benefícios Aos aposentados E pensionistas Em caso de bloqueio Este será feito Por etapas A primeira etapa Inclui Que os benefícios De 85 anos Ou mais Aposentados Ou pensionistas Por invalidez O desbloqueio É efetuado A partir da realização De uma nova Prova de vida E para auxiliar O público Que tiver dúvidas Sobre esse processo Da prova de vida A Ceará Prev Disponibiliza De segunda a sexta-feira De oito da manhã Até o meio-dia Tem um intervalo Para o almoço Depois das treze Às dezessete Um atendimento Presencial E também é possível Fazer isso Pela Central De atendimento Trinta e um Zero oito Zero um trinta e cinco É possível também Ter suporte Pelas redes sociais Tem Instagram Facebook Enfim Os perfis oficiais Da Ceará Prev A gente conseguiu Adriano Ainda não Conseguimos? Ah Então Adriano Bom dia Bom dia Kézia Muito obrigado Pelo espaço Adriano A gente achava Que não ia conseguir Falar com você Eu já estava dando Todo o serviço Falando aqui Sobre esse prazo Que foi estendido É mais claro Que a sua participação É brilhante Aqui no nosso programa Eu queria que você Falasse para a gente Sobre a necessidade Das pessoas Atenderem esse chamado Agora e não Deixarem passar Esse novo prazo Que é o dia 20 de setembro É verdade É muito importante Que cada pessoa Que esteja escutando Esta grande Importante rádio A FM Assembleia Possa divulgar Para parentes Amigos Que a prova de vida É um dever legal Do pensionista Da pensionista Do aposentado Da aposentada Do governo Do estado do Ceará E o prazo Foi ampliado Até o dia 20 de setembro Para o maior número De pessoas Fazerem A prova de vida Agora Lembrando Da facilidade Da prova de vida Pelo aplicativo O Ceará Previo Online Faz de casa Se a pessoa tiver dificuldade De manusear o celular Faz no celular Do filho Da filha De uma pessoa De confiança E responde a três perguntinhas E fez a prova de vida Se tiver dificuldade Pode vir aqui Presencialmente Na sede Da Ceará Preve Rua 25 de Março 300 Esquina Com Costa Barros Qualquer dificuldade O telefone 85 31080135 Por que tudo isso? Porque quem não fizer Até o dia 20 de setembro No dia 2 de outubro Ou seja Os benefícios Do mês De setembro Estarão bloqueados Então é muito importante Que as pessoas Evitem isso Porque a gente sabe Que os compromissos Não deixam de existir Mas o benefício Para quem não fizer A prova de vida 2023 Será bloqueado No dia 2 de outubro Referente A folha de setembro Então está aí O meu apelo O meu convite Que as pessoas Conversem com os parentes Com os amigos Que sabem Que são aposentados E pensionistas Do governo do estado Ceará E perguntam Você já fez a prova de vida? Esse é o recado Da Seraprev Agora Adriano Quando a gente pergunta Você já fez a prova de vida? Como esse processo Ele começou Uns meses atrás? Tem muita gente Que fica assim Eu já fiz Mas peraí Será que eu tenho Que fazer de novo? Será que esse que eu fiz Foi de um ano anterior? Não me lembro muito bem Como é que a pessoa Esclarece essa dúvida E sabe da necessidade De fazer ou não? Qual é o Quando é que esse período Fecha? A última prova de vida Deve ter sido feita Quando? Dá essa noção aqui Para as pessoas Que estão acompanhando O nosso programa Muito importante Muito bem lembrado Deixa eu dizer A prova de vida É para os servidores Aposentados E pensionistas Do governo Do estado do Ceará Primeira coisa Às vezes as pessoas Acham do INSS O INSS é outra coisa O INSS é regime geral Aqui é RPPS Então assim Uma coisa Não confunde com a outra Eu fiz e estou em dúvida Se fiz Eu fiz e não sei Se é 2023 Se tentar fazer novamente Vai dizer que a prova de vida Já tinha sido realizada Se a pessoa Não tiver Com o aplicativo Ou não souber Esqueceu Liga Para este número 85 3108 0135 E pelo nome E o CPF Nós conseguimos informar Se a pessoa fez ou não Porque é verdade Como o prazo inicial Era junho Depois nós prorrogamos Para 31 de julho Depois para agosto E agora para 20 de setembro Às vezes as pessoas Ficam confusas Mas tem esses dois caminhos Pelo próprio aplicativo Tentando fazer novamente Ou pelo telefone Adriano Vamos repetir esse telefone Que eu acho que é a forma Até mais fácil Para quem não mexe com tecnologia Tem que ter o CPF em mãos O nome completo E o CPF Diz de novo um número para a gente 85 3108 0135 Ou presencialmente Nós temos o equipe aqui De 8 ao meio dia E de 13 às 17 Para atendê-los Tá ótimo E quem não fizer Só lembrando Quem não fizer Pode ter o benefício Suspenso E aí vai ter que fazer Passa por todo um processo Adriano A gente sabe que não é tão complicado Mas vai ter aquele prejuízo De receber com atraso O benefício É verdade Porque vamos imaginar Que a pessoa dia 2 de outubro Foi tirar o seu dinheiro Não veio E o motivo foi A ausência da prova de vida A primeira coisa Que a pessoa vai ter que fazer É a prova de vida E são 5 dias úteis Até 5 dias úteis Ou seja Não conta com sábado, domingo Nem feriado Para que os bancos Possam liberar o dinheiro E os boletos Não param, Adriano Os boletos Não querem saber disso Não atrasam É verdade Batem na porta Adriano Muito obrigada Pela sua participação Prazer Sempre que a gente recebe Alguém da Ceará Aprevia A gente tem Essa alegria Da forma como Vocês passam a informação De maneira simples Direta Para quem está Acompanhando o nosso programa Então é É muito bom Conversar com vocês Muito obrigada E muito bom dia Bom dia Nós que agradecemos Um abraço a todos Tchau Agora 8 horas e 45 6 minutos E Silvio Augusto Está na linha Ele volta aqui Para o nosso programa Para trazer informações É com você Silvio Estamos agora No plenário 3 de maio Onde daqui a pouco Às 9 da manhã Está programada A sessão ordinária Desta quinta-feira Mas estamos aqui Com o deputado Jacirini Que logo mais Às 17 horas Aqui no plenário Vai realizar uma sessão solene Em comemoração Ao dia do educador social Que vai falar sobre Essa homenagem Bom dia deputado Bom dia Bom dia Silvio Bom dia a todos Que nos Acompanham Pela FM Assembleia A minha querida Amiga Tésia Esta sessão Ela se reveste De uma importância Muito grande Por três elementos Que a centraliza O primeiro deles É discutir E valorizar a categoria Essa categoria Que lá na ponta Tem uma função social Extraordinária Que cumpre um papel De trazer Além do conhecimento A informação O papel da cidadania Quando nós falamos Em educador social Nós falamos Daquele ser humano Que dialoga Com todas as Complexas Relações sociais De nossas Juventudes E falamos Em juventudes Porque não é uma Juventude São várias Com todas as suas Inquietações Com todas as suas Dificuldades Com todos os seus Anseios E com todas as suas Utopias E as angústias Os anseios Acabam criando Um clima E uma Acessão Que precisa De estabelecer Sempre a paz E a função social Por isso Esse é um dos Elementes Que nos norteia O segundo É discutir A categoria A categoria Enquanto Organização Do ponto de vista Da sociologia Do trabalho O educador Social Ele existe Mas na prática Ainda não temos O reconhecimento De um aparato Legal E o terceiro É o próprio Profissional Que precisa De valorização De reconhecimento E trazer Para dentro Dessa valorização De reconhecimento A questão Da remuneração Das condições De trabalho E é isso Que nós queremos Hoje Estar fazendo Trazendo Toda a importância Desse debate Para a categoria Na próxima Segunda-feira Dia de exoto Também vai acontecer Uma audiência Pública Que o senhor Subscreveu Entre uma audiência Da autoridade Do Dr. Emílio E a pessoa E Que vai discutir A lei estadual De combate As linhas cortantes Do estado de Ceará Que inclui Minha Porcerol E também A linha chilena Esta Eu não tenho Dúvida Que é a problemática Que nós temos Dentro da nossa cidade Não é uma coisa Da capital É em todos Eu já fui Daqueles Pipeiros Que vivia Com uma pipa Na mão Brincando Na nossa época O Cerol Não existia Graças a Deus Também naquela época Não tinha A moto Que tinha Ainda Era o jumento O jumento Foi substituído Pela moto E a moto Virou o instrumento Não só Para o trabalho Como para o deslocamento A quantidade De acidentes Fatais Que nós Temos Existe É impressionante E o que nós Queremos Acompanhando A extraordinária Iniciativa Da deputada Emília Pessoa É trazer Esse debate Para uma Conscientização Dos nossos jogos Não é que ele não tem O direito De continuar Com a sua Alegria Ao soltar a pipa Não, não se trata disso Mas se trata De coibir De conscientizar De dar uma dimensão Social Do que é Você ter Uma pessoa Com o pescoço Cortado Pela uma linha De sarol Eu já vivenciei E vi E é Dramático Eu não gosto Nem de Rever a cena Porque ela É dolorosa Ela É muito Chocante Então a audiência Pública Vai Buscar Debater O aprofundamento Dessa questão E trazer Uma conscientização Quando você Não consegue Pelo poder Da palavra Convenção Você tem que Trazer Os instrumentos De coibição Do Estado Portanto você Que nos acompanha Que nesse momento Está de moto Está de carro Tem um amigo Tem um colega E já vivenciou Alguma cena Algum caso Venha Venha conosco Vai ser na próxima Segunda-feira Dia 18 Dezoito horas Inicialmente Estava previsto Para as dezoito horas Teve Um apelo Para que nós Fizéssemos As dezoito horas Para ampliar A possibilidade De trazer O maior número de pessoas E aí nós Vamos fazê-la Na próxima Segunda Às dezoito horas Obrigado deputado Aí começamos O deputado Dia 15 De início Falando sobre A sessão solene Que acontece Às dezessete horas A partir das dezessete horas Aqui no plenário Treze de maio E vai comemorar O dia Do educador social E na segunda-feira Dia 18 Uma audiência pública De autoria Da deputada Emília Pessoa Subscrita pelo deputado Dia 15 Que vai discutir A situação Das linhas cortantes No Estado do Ceará Que infelizmente Estão aí Intimando muitas pessoas Inclusive Uma das pessoas Que é Os números De motociclistas Do Estado Muitas pessoas Que andam de moto Têm sido vítimas Da linha do Terol E da linha chilena A de FM Assembleia Com você No centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio Augusto Agora 8 horas e 52 minutos Direito dos idosos A Constituição Federal do Brasil Estabelece que a família A sociedade E o Estado Tem o dever de amparar As pessoas idosas São garantidas A participação do idoso Na comunidade A defesa de sua dignidade E bem-estar E o direito à vida O Estado deve assegurar Também ao idoso O acesso aos bens culturais A participação E a integração na comunidade Bem como liberdade E autonomia Já a família Deve amparar os pais Na velhice Carência Ou enfermidade O idoso Também tem garantidos Todos os direitos Constitucionais Conferidos A qualquer outro cidadão Além disso Tem direito Ao transporte Coletivo urbano Gratuito Atendimento preferencial Nos órgãos públicos E privados Prestadores de serviços No caso de repartições públicas E empresas concessionárias Desses serviços O atendimento Deve ser feito De forma individualizada Para assegurar O tratamento diferenciado E imediato E ainda dar prioridade No andamento De processos judiciais Onde o idoso Figure como parte Ou interessado Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Entrevista Um projeto de indicação Visa a criação Do programa de pós-graduação Em educação especial Para servidores vinculados Ao grupo ocupacional Do magistério Da educação básica E ao grupo ocupacional Do magistério Do Ceará Para explicar melhor Esse assunto A gente conversa Com o autor do projeto O deputado estadual Guilherme Sampaio A quem eu agradeço Pela participação Deputado seja muito bem-vindo Ao nosso programa Bom dia Bom dia Muito obrigado pelo convite E um grande abraço Aos ouvintes Do seu programa Na Sala Lima Verde Deputado Conta pra gente Alguns detalhes Desse projeto O que é que ele vai Conseguir promover Para os educadores Então, quer dizer Você sabe que eu trabalho Na educação Há mais de 30 anos Como educador Depois como diretor De escola Sou militante Dos movimentos sociais Em defesa do direito A educação E pela valorização Do magistério E uma das pautas Que mais nos mobiliza É exatamente o direito A educação Das pessoas com deficiência Haja vista A larga exclusão Desse segmento Da sociedade Nos diferentes aspectos Da cidadania E especialmente A exclusão Do direito A educação Ela repercute Na ampliação Dessa exclusão Em diversas Outras dimensões Da vida Do acesso Ao mundo Do trabalho As políticas De saúde No direito A cultura Enfim Em todas as dimensões Do pleno exercício Da cidadania Ao longo dos últimos anos A gente evoluiu muito No país E aqui no Ceará No que diz respeito A matrícula De pessoas com deficiência Na escola No entanto Nós ainda temos Muitos entraves Para assegurar Que essa inclusão Se dê De forma qualitativa Ou seja Se dê Asegurando A essas pessoas A essas crianças A esses adolescentes O básico Que se espera De uma instituição De ensino O direito De aprender Então Há muitas barreiras Para que isso Se efetive Então não basta Matricular na escola É preciso que a escola Seja acessível Do ponto de vista Físico É preciso que a escola Seja acessível Do ponto de vista Da linguagem Por exemplo Para pessoas surdas Para pessoas cegas É preciso superar As barreiras De atitude Da própria sociedade Muitos pais Às vezes De crianças Ou adolescentes Com pessoas Com deficiência Acham que seus filhos Não podem frequentar a escola Tem limites Para frequentar a escola O que não é verdade Na imensa Esmagadora Maioria dos casos O resultado De todas essas barreiras É a exclusão Maciça De jovens Com deficiência Da escola Para você ter uma ideia Em 2019 O IBGE Fez a pesquisa Nacional em saúde E apurou Que só 67% Das pessoas Com deficiência No Brasil Tinham Aliás 67% Nem tinham Ensino fundamental Sequer Somente 16% Tinha o ensino médio E somente 5% Tinham cursado Um curso superior E eu com a experiência Que tenho na área De educação Sei muito facilmente Que essa exclusão Não se dá só Pela condição Da pessoa com deficiência Ela se dá exatamente Por causa dessas barreiras Porque a imensa maioria Das pessoas com deficiência Praticamente a totalidade Das pessoas com deficiência Pode ter acesso A escola Ou algum tipo De educação Que lhe permita Aprender e se desenvolver Para a cidadania E para o mundo do trabalho Já agora Em 2022 A PNAD Apurou Que os dados Do ensino médio Melhoraram um pouco 25% Dessas pessoas Na idade certa De conclusão Do ensino médio Ou na idade Que já poderiam Ter concluído Tinham concluído O ensino médio Mas isso revela Ainda um grande abismo Pra você ter a ideia O analfabetismo Entre pessoas com deficiência É cinco vezes maior Do que entre as pessoas Que não tem Nenhum tipo de deficiência Então Uma dessas barreiras Na escola É exatamente O preparo Da escola Do ponto de vista Técnico Para a inclusão E isso se faz Com formação Por isso Nós estamos propondo Nesse projeto A criação De um programa De pós-graduação Para os professores Da rede estadual Em convênio Com as nossas universidades Que tem uma larga expertise No sentido De prepará-los Para a educação inclusiva E para a educação especial No sentido De prepará-los Para as diversas Condições Das pessoas Com deficiência E também Asegurando A esses professores O direito De se afastarem Do trabalho Para cursarem Especialização Mestrado E doutorado E depois Obviamente No seu retorno Trazerem essa contribuição Para qualificar O trabalho educativo Das escolas Em linhas gerais Essa é a razão Pela qual Nós apresentamos Esse projeto E nós esperamos Que ele seja aprovado Pela Assembleia Legislativa Deputada Eu estava dando Uma olhadinha Aqui no projeto E ele traz Ele descreve A capacitação Enfim E ele descreve Algumas Deficiências Deficiência auditiva Surdez Física Mobilidade reduzida O transtorno Do espectro autista Enfim Ele descreve Aqui Algumas Possibilidades Ao longo Da tramitação Do projeto O senhor acha Que isso pode ser Discutido Inclusive Com os profissionais Da área O senhor prevê Por exemplo A realização De audiências públicas Eu sei Que o senhor Como o senhor Disse Há 30 anos Convive com Essa questão Da educação E tem bastante Conhecimento Sobre essa área Mas Esse diálogo Através de uma audiência O senhor está Prevendo aí Alguma mobilização Nesse sentido Para engrandecer Ainda mais O seu projeto Sem dúvida Eu sou um fã Do processo Legislativo Você me acompanha Algum tempo Deve saber Que eu estou No meu quinto Mandato E o que mais Me fascina No processo Legislativo Na forma De elaborar De construir Uma lei É exatamente O enriquecimento Que esses textos Que nós apresentamos Pode obter Quando a gente Amplia A discussão Sobre essas Proposições Às vezes Nós temos Uma determinada Experiência Interagimos Com determinados Atores sociais Segmentos E produzimos Um texto Inicial Quando nós Ampliamos Essa discussão Através de Uma audiência Pública Que eu quero Fazer Ouvindo Os órgãos E as instituições E movimentos Sociais Que se relacionam Com o tema Da educação Ouvindo o movimento De pessoas Com deficiência Dos pais E mães De crianças Com deficiência E adolescentes Que são Em boa medida Os grandes Responsáveis Pelas evoluções Nos direitos Desse segmento Da população Nos últimos anos No país Quando a gente Exercita Essa escuta Em geral Os textos Não só são Aprimorados Mas eles ganham A legitimidade Necessária Para que quando Aprovada Uma lei Não fique só No papel Uma lei É uma abstração Uma lei Não existe Na vida concreta É um pacto É uma abstração O que torna A lei efetiva É o quanto A sociedade Valoriza Aquele pacto É o quanto Ela exige Aquele pacto É o quanto Ela espera Que o poder público Desenvolva Todas as ações Necessárias Para tornar Concreto Aquele pacto E isso se dá No decorrer Do processo Legislativo Pela participação Da sociedade E dos demais Representantes Do povo Através de emendas Dos demais deputados Que podem aperfeiçoar O texto Então eu sou Particularmente Fã Do processo Legislativo Construído Dessa forma Participativa Porque a gente Tem muita lei No Brasil Que não pega Mas as leis Que pegam São aquelas Que mobilizaram A sociedade E mobilizar Os segmentos Afetados Por ela Porque eles Entendem Que aquilo É um patrimônio Coletivo E zelam Para que ele Seja cumprido Deputado A gente agradece Muito a sua Participação Seja sempre Muito bem-vindo E claro Que a gente Vai acompanhar Toda a tramitação Desse projeto Mostrando aqui Na Rádio FM Assembleia Toda a evolução Todos os debates Que vão ser realizados Acerca desse tema Que é tão importante Para a nossa sociedade Muito obrigado E muito bom dia Muito obrigado Estadual O sucesso A maioria dos profissionais Quanto melhor o professor Melhor a aprendizagem Dos alunos Que ele vai ajudar A formar E o que é um bom professor? É aquele que acredita Que todos os alunos Têm capacidade de aprender E se esforça Para que eles aprendam Cada dia Uma coisa nova Que prepara as aulas Com antecedência E que não falta Por qualquer motivo Professor bom É aquele que tem disposição Calma E paciência Que dá atenção E que é próximo Dos alunos Os professores Merecem ser valorizados Merecem ser respeitados Respeite o seu professor Pois ele é muito importante Para o seu futuro E para o futuro Do nosso país Um país com mais oportunidades E menos desigualdade Precisamos de todos Pela educação Educação Muda um país Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Kézia Diniz Estamos de volta E agora nós vamos A Dicas de Português De hoje Acompanhe o quadro Do programa Narcélio Lima Verde Em parceria Com as edições Inesp Da Assembleia Edições Inesp Dicas de Português Olá Sou a professora Sandra Mesquita Das edições Inesp Da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará E a nossa dica Da língua portuguesa De hoje É sobre O significado Das palavras Jurisprudência E precedente Jurisprudência É o conjunto Das decisões Dos tribunais No exercício Da aplicação Da lei Exemplo A jurisprudência Do tribunal De justiça É muito clara A este respeito Precedente É uma decisão Anterior Considerada Como fonte Do direito No caso Posterior Exemplo Não há precedente De uma situação Semelhante Até a próxima Dicas de Português Das edições Inesp Muito bem Agora a gente vai Conversar com ele Cláudio Teran Que já está aqui Nos nossos estúdios Cláudio Teran Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia Kézia Diniz Bom dia você Bom dia o amigo ouvinte A amiga ouvinte Da nossa FM Assembleia Cláudio Teran Conta pra gente O que é que vai ser Destaque na sessão Plenária de Logo Mais Kézia Nessa sessão Desta manhã Nós vamos ter um debate Que provavelmente Vai ser motivado Por um projeto De lei Que é de autoria Do deputado Messias Dias É o 938 Barra 2023 E ele faz Alterações Em leis Que já existem Basicamente Num parágrafo Que é o primeiro Do artigo primeiro Da lei Número 17388 Que foi promulgada No dia 26 de fevereiro De 2021 E que dispõe Kézia Sobre a denominação Do cargo A carreira E a estrutura Remuneratória Dos servidores públicos Modificando A investidura Do cargo Função É só num cargo Cargo função Instituindo ao policial Penal O direito Ao acúmulo De cargo técnico Profissional Ou científico Na forma da lei O que o deputado quer? Ele quer adequar O trabalho Do policial penal Que muitas vezes Dentro da própria Atividade Ele pode progredir Na carreira Kézia No momento em que Ele se especializa Numa determinada Área Do trabalho Judiciário O trabalho Da polícia penal Esse trabalho aqui É extremamente importante Para o Ceará É extremamente importante Para a investigação Muitos casos São elucidados Pela investigação E aliás Kézia Para falar em investigação A captura Daquele brasileiro Nos Estados Unidos Mostrou O quão equipada É a polícia americana Que até detectou De calor Humano Os caras possuem E é um avião Que faz Os caras sobrevoando Tem uma pessoa ali Não, mas ali só tem uma Não, mas tem uma pessoa Escondida ali Esse calor é humano Eles têm tecnologia Para isso Você vê aí O nível De sofisticação Do trabalho Lá da polícia americana Tem outro projeto aqui Kézia Que é do deputado Bruno Pedrosa Que está dispondo Sobre a formação De um cadastro De pessoas com deficiência Junto às organizadoras De concurso público Qual é a ideia Do deputado Ele diz que Um dos constrangimentos Para a pessoa Que tem deficiência Permanente É ter que comprovar Na hora de se inscrever No concurso Ter que comprovar Que tem essa deficiência Permanente Na visão dele Se houvesse um banco De dados Que fosse possível Para as organizadoras De concurso Acessarem Isso já seria dispensado Você automaticamente Já teria Essa informação Disponível Em termos de projetos De indicação Destaco O de Lia Ferreira Gomes A deputada Está apresentando O de número 565 Barra 2023 Que dispõe Sobre a instalação De salas lilás Nas delegacias Do estado Nos municípios Que não tenham Delegacias especializadas Em atendimento A mulher Essas delegacias Que ainda são raras No Ceará E ainda são raras No Brasil Então a deputada Está propondo A criação De um ambiente Dentro da estrutura Da delegacia Para que quando a mulher For àquela unidade Da polícia Ela saiba Que ali Naquela sala É o lugar Onde as mulheres Serão atendidas Para as suas reclamações Claudio Terain Você tem a lista Dos oradores inscritos? O deputado De Assis Diniz Será o primeiro A falar na sessão de hoje Depois nós teremos A deputada Doutora Silvana O deputado Carmelo Neto Estava com o terceiro tempo Mas ele cedeu Para a doutora Silvana Que dessa maneira Terá um tempo esticado Estendido De dois tempos No caso ela vai falar Durante trinta minutos A deputada Luana Ribeiro Está inscrita no quarto tempo O quinto tempo É do deputado Felipe Mota E o líder do governo Quer dizer Romeu Aldegueri Vai falar no sexto tempo Do primeiro expediente Da sessão plenária E hoje é quinta-feira Então significa que amanhã Tem terceiro expediente Amanhã tem duas coisas Amanhã tem terceiro expediente E amanhã tem PDC Que é depois Do terceiro expediente O famoso pão de cão Pão de coco O nosso convidado amanhã É um decano da casa É o deputado estadual Moésio Loyola Da bancada do Progressistas O Moésio Ele se elegeu Pela primeira vez Em 1988 Mas no ano seguinte Que foi em 89 Ele participou Da Assembleia Estadual Constituinte Então ele formou Num grupo de parlamentares Muito especial Que a missão deles Naquele período Do César Época em que a Assembleia Foi presidida Pelo saudoso deputado Antônio Câmara Que recentemente Nos deixou E naquela ocasião A Assembleia Fez uma atualização Da carta estadual Da Constituinte estadual Para adequá-la A Constituição Cidadã Que havia sido promulgada Justamente no ano De 1988 Depois o Moésio Enfileirou Oito mandatos consecutivos E só saiu Da Assembleia Quando ele aceitou O desafio De ser candidato A prefeito de Campos Salles Em 2012 Foi eleito E depois Em 2016 Ele foi reeleito Com uma votação Recorte Ele teve 86% Dos votos válidos Naquela ocasião No ano passado Ele tentou Mandato de deputado Ficou na suplência E nesse momento Ele está no exercício Do mandato Na vaga Do deputado João Jair Marinho Que pediu uma licença Para tratamento de saúde Vamos saber muita coisa Da história do Moésio Porque o Moésio Também é um contador De histórias Eu ia dizer isso História não vai faltar Cláudio Teran Vamos falar de esportes De política Enfim De toda a trajetória dele Que é bastante vasta O Moésio também É um radiodifusor Ele é o proprietário Da Rádio Assunção Cearense Então aquele alô pra mim Por favor Alô mamãe Alô que quer Alô mamãe Alô papai Olha o frango Que nós vamos sortear Valeu Cláudio Teran Bom trabalho E amanhã audiência Garantida no terceiro expediente Muito obrigado Queza Diniz Pra você um bom dia E para os nossos ouvintes também Bom dia E assim nós chegamos Ao final do programa Na Célio Lima Verde De hoje Nós conversamos Com a nutricionista Do departamento de saúde Da casa Leiliane Freitas E com o diretor Administrativo de governança Da Ceará Preve Adriano Pinheiro Recebemos também Advogado e membro Do centro de mediação E gestão de conflitos Da LES A doutora Érica Fonde E o deputado estadual Guilherme Sampaio O repórter Silvio Augusto Acompanhou os principais Acontecimentos Na Assembleia E Cláudio Teran Trouxe todos os detalhes Da sessão plenária De logo mais Além de minha enquete A equipe do programa Na Célio Lima Verde Reúne na coordenação Laiana Vasconcelos Repórteres Silvio Augusto E Cláudio Teran Direção Multimídia Rodrigo Lima E Márcio Medeiros Operação Multimídia César Moreira Redes Sociais Vanessa Cordeiro A coordenação de programação É de Ronaldo César E Tarsiana Campos É a gerente geral Da Rádio FM Assembleia Para participar do nosso programa Enviando algum comentário Ou sugestão Anote o número Do nosso WhatsApp 85982014848 O programa Na Célio Lima Verde Fica por aqui A gente volta a se encontrar Na terça-feira Mas não esqueça Que na segunda-feira Tem sim Conexão Assembleia A gente recebe O presidente Do Ferroviário Atlético Clube A Derson Maia Para um bate-papo Bem especial Sobre futebol Trajetória Do amado Ferrim Então Fica o nosso encontro Marcado segunda-feira Oito horas da manhã Na Rádio FM Assembleia Nas redes sociais Da Assembleia Legislativa Eu espero você Até lá Tchau